Sabe, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui com a Aline Responde e eu pedi perguntas no meu Instagram. Eu tenho aqui algumas perguntas, talvez seja do interesse de vocês, de alguns, e a sua pergunta pode estar aqui. Tá curioso, né? Assista esse vídeo até o final que eu tirarei todas as dúvidas e as perguntas que foram feitas nos comentários. Você e a Anne tem alguma treta? Olha, eu, mano, nunca tive nenhuma treta com a Anne e não tenho, acho que até hoje eu não tenho nenhuma treta com ela. Ela sempre foi meio arisca comigo, não sei. Talvez seja pela primeira batalha. Não sei, mano, não sei. Ela nunca foi com a minha cara e eu tô tipo, foda-se pra ela. Não gosta de mim, não vou abrigar ninguém a gostar de mim. Quer sair falando mal de mim? Pode sair falando mal de mim se não tá mudando nada na minha vida. E é isso, eu sei da minha história, sei do meu caminho e foda-se quem não gosta de mim. O que tu acha da treta da Anne e da Lia? Gente, pra quem não sabe, teve uma treta da Anne e da Lia no Instagram aí porque a Anne postou alguma coisa falando mal da Lia e a Lia não deixou sair barato, a Lia respondeu e desafiou ela pra batalhar na edição especial aqui do museu. Agora, e a questão? Ela vai aceitar ou não? Porque a gente já sabe que rolou uma batalha dessa já, né? E o resultado não foi muito bom. Mas é isso, gente. Anne sempre procurando treta com alguém e isso não é novidade mais, né? Agora, a próxima pergunta... Aline, quantos anos você tem? Gente, eu estou gravando esse vídeo 14 de agosto, eu tenho 19 anos. Amanhã estarei com 20. Estou ficando mais velha hoje em dia e está passando muito rápido. Parece que foi ontem, parece que era hoje. Próxima pergunta é... O que sua família acha de você ir nas batalhas, batalhar, etc? Gente, eu não tenho tanto apoio da minha mãe em questão da batalha. Até porque, como eu já disse em vídeos anteriores, é muito marginalizado, muito discriminado, batalha. É a forma que as pessoas se trocam argumentos, entendeu? E é bem difícil da família entender, principalmente da mãe entender. Então, eu não tenho apoio em batalha. Eu tenho apoio em som. Ela gosta da minha voz. Ela acha que eu tenho potencial para lançar som. Próxima pergunta... Quantos namorados você já teve? Gente, é difícil esse lance aí de um namorado, porque eu nunca namorei. É, eu nunca namorei. Eu já tive alguns lances em mim. Mano, eu não considero esses negócios de ficar sério por 3 meses, menos de 3 meses ou 3 meses e se namorou, entendeu? Eu acho que namoro é uma coisa que as duas pessoas se entregam e dura bem mais tempo, entendeu? Você conhece totalmente a pessoa. Então, eu nunca namorei. Não sei se vai rolar, né? Aline, qual é o seu maior sonho? Gente, o meu maior sonho é poder viver do que eu gosto, ou seja, viver de rap, viver das minhas músicas e poder dar uma vida estável, uma vida boa financeiramente, fisicamente para minha mãe, entendeu? Poder ajudar a arrumar minha casa, dar um carro para minha mãe. E é isso, gente. Esse é o meu maior sonho. Eu acho que não tem nada, nenhum outro foco a não ser esse. Próxima pergunta... Qual MC do DF você acha que vai pronunciar? Gente do céu. Nem faz isso aí. Eu estou apostando em alguns MCs, mas eu acho... Olha, grava essa aposta que eu vou falar agora. Eu acho que a final da seletiva do Nacional aqui, do DF, vai ser John vs. Nono. Grava isso aí. John vs. Nono. E eu acho também que o... O Dejá está estudando muito para o Nacional. Não sei. Quem sabe, gente? O Dejá não suprim de vocês aí. Ele está lá, parou de batalhar, né? Vai que ele está treinando aí. Ele pretende para o Nacional. Não sei se o Alves vai tentar novamente o Nacional. Mas eu jogaria o Zem para o Nacional porque ele é muito bom. E é isso. Estou apostando o final, o John e o Nono. Eu acho que o John é uma pessoa que eu estou vendo mais capacitada para ir para o Nacional. Mais preparado. Ele segue firme nas rinhas. O flow está massa. Ele tem muita ideia para trocar. Ele está levando a maioria das batalhas do museu que estão tendo, entendeu? Mas também não é só isso. O desempenho dele também é muito bom. E é isso. Eu aposto no John ou Nono. Acho que John e Nono na final. Acho que vai rolar isso daí. Próxima pergunta. Qual time você torce? Gente do céu. Timão, né, filho? Timão que estava na liderança, mas está um pouquinho atrás agora. Mas vai voltar para a liderança porque nós é Timão. E é o Flamengo, velho. Timão da porra aí. Você está ligado que é nós. Próxima pergunta. MCs favoritos de Planaltina. Eu acho interessante vocês fazerem essa pergunta, mano. Os MCs favoritos de Planaltina, que eu acho que eu gosto mais, porque eu vejo desempenho e tal. Em primeiro lugar, eu acho que o Klaus está arrebentando. É um moleque que tem muita ideia. É um moleque que antes o problema dele era trap. Hoje em dia ele já sabe se dar bem com trap. Eu não tenho tanto tempo para treinar, mas mesmo assim sempre, sempre quebra nas ideias, sempre quebra nos flows, sempre quebra, mano. Para mim ele é um MC completo, entendeu? E para mim ele é um dos primeiros de Planaltina que eu admiro muito. Segundo é o Balota, que não é mais de Planaltina, né? Porque agora está morando em São Sebastião, mas para mim continua sendo um MC bom. E é de Planaltina também. O John, claro que a gente não pode deixar de lembrar do menino John, que vai chegar no Nacional, que eu estou apostando nele. John está muito bom, mano. Ele sempre cola na GF quando dá. Já é o maior campeão. Eu acho que ele ganhou muitas vezes na GF, mano. Eu lembro quando ele começou. Ele começou lá na GF também. O John é muito, muito capacitado. O Panda também. A gente não pode esquecer do Panda, que o Panda manda muito bem, mano. Ele quebra nas ideias, no conteúdo, no flow, entendeu? O Panda é um MC completo. O John, Klaus Valor. Eu acho que esses meninos se destacam mais na GF. Aline, o que você acha dessa batalha Aline vs. Anne? Gente, essa batalha teve uma repercussão enorme. Eu acho que ela já está com quase um milhão de views no canal do Meleca. E, velho, foi massa, velho. Eu acho que esse dia estava inspirada pra caraca. Estava quietinha na minha, mas batalhei, consegui chegar na SEMI esse dia. Perdi pro PH. E, gente, foi sinistro essa batalha, porque era tradicional, né? Muita gente tem medo de tradicional. Mas eu gosto muito de tradicional. No começo, eu também tinha medo de tradicional. Mas com a prática, eu fui vendo que não é nenhum bicho de sete cabeças. E eu fui gostando muito de tradicional. E essa batalha foi louca, irmão. Gostei pra caralho dessa batalha. Foda-se se o negro quer atacar o pessoal. Foda-se. Eu me importo com o que eu rime, entendeu? Eu me importo com o que eu rime. Eu acho que eu respondi a nível. E eu acho que não poderia ter sido melhor. Próxima pergunta. Já se interessou por algum MC? Gente, eu acho que eu nunca me interessei assim por meu MC. Eu já achei alguns MCs bonitos. Mas nunca de me interessar, de pensar em ter alguma coisa. Você vai soltar som futuramente? Gente, eu vou dizer pra vocês que eu vou soltar som futuramente. O meu som com a galera do Interferência já tá pronto. Que é um boom-bap. Mas agora em setembro, eu tô voltando pra São Paulo. Vou passar uma semana em São Paulo. E vou gravar com a rapaziada do 1-Bits. Segue lá no Instagram. 1-Bits. E, mano, vai ser... Eu vou fazer vários love songs pra vocês chorarem. E chorar com vocês. E é isso aí. Eu já tenho algumas letras. Espero que vocês gostem. E tô muito animada pra gravar. E pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Agora a pergunta. Aline, como foi o seu primeiro beijo? Gente, foi muito engraçado. Meu primeiro beijo. Contar a história pra vocês. Assim, porque eu, eu sempre fui uma menina tímida. Mas eu gostava, assim, de namorar. Eu me interessava pela pessoa gostar de namorar. Eu fiquei quase 4 meses, tipo, namorando com um menino. Só que a gente não beijava. Porque eu tinha medo, mano. Eu era a BV. Ou seja, esse menino terminou comigo porque eu não beijava ele. E não é o primeiro menino que terminou comigo porque eu não beijava ele. Teve um da infância também, que foi meu primeiro namoradinho. E ele me trocou por uma menina que beijava. E eu falei, pô, velho. Ele me trocou por uma menina que beijava. E eu não beijava porque eu era BV e eu tinha medo de perder o BV. Aí esse segundo menino eu fiquei puta, né? Pô, ele terminou comigo. Foda-se, seu otário. Aí eu fui pra Cruzada Evangélica. É, gente, fui numa Cruzada Evangélica. Porque a Cruzada Evangélica aqui é esse dia do evangélico, né? Eu alo várias paradas evangélicas. E é mais que um rolezinho, tá ligado? A Flanatina toda se junta e é tipo um rolezinho. Aí, mano, cheguei lá. Pum, evangélico pra lá, evangélico pra cá. Gente bando ali, gente bando ali. E eu lá, perdida. Fui com a minha amiga, né? Que na época ela era meio das festas aí. Eu era meio na minha. Aí tá. Aí esse menino que eu não beijava mais, eu namorava. Que terminou comigo porque eu não beijava. Tava nessa Cruzada Evangélica. Aí eu vi ele, o coração acelerou assim. Aí eu, puta que pariu. Aí nesse dia, uma amiga minha me falou que o menino tava interessado em mim e me jogou pra cima dele. E o que que eu fiz? Eu comprei um caldo, comecei a tomar o caldo. Eu falei, eu não vou beijar ele porque eu tô tomando o caldo. Funcionou? Não funcionou. Enfim, fui beijar o menino com a boca com cheiro de caldo. De não sei que diabo era aquele caldo que eu não lembro. E mano, tudo bem, tá? Fiquei com o menino e pá. Aí beijei ele morrendo de medo, né? Todo mundo olhando. Foda-se. Beijei mesmo, beijei pra caralho. E perdi o meu bebê. Foi tranquilo. No momento foi tranquilo. E nesse mesmo dia, gente, isso é histórico. Nesse mesmo dia, eu fiquei com o menino que eu tinha namorado, mas tinha terminado comigo porque eu não tinha beijado ele. E eu dei um beijo nele nesse dia. E eu caí fora depois. Tipo assim, ele tinha terminado comigo porque eu não sabia beijar. Eu perdi o bebê, beijei ele, caí fora e ele veio atrás e eu não quis mais. E foi isso a minha história de beber. Aí o menino que eu tirei e perdi o bebê, falou, não, gente, eu beijo bem pra caralho, né? Diga-nos que sim. Falou que eu beijava bem e que não me achava que eu era bebê. Eu fiquei me achando já, né? E foi isso, mano. Fé, pra tu ver como o bagulho foi tão nervoso, mano, que o menino que eu beijei não tinha um braço. E eu fui saber... Dois anos depois de conversar com ele que eu fui descobrir, mano. E é porque eu não prestei muita atenção, mano. Eu tava muito nervosa, sacou? Mas nada contra, mano. Tá ligado? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, você me fez uma pessoa que sabe beijar bem pra caralho. E você sabe beijar bem pra caralho. Enfim, galera, foi isso. A Lini responde. Eu sei que vocês esperavam muito por esse vídeo. Peço desculpa pra vocês. É porque... Olha as tragédias que acontecem na minha vida. Eu fiquei em PC e queimou. Ok. Fiquei sem PC e fui gravar no iPhone. O que aconteceu com o iPhone? Fui pra uma festa e uma social entre amigos. Que era pra ter amigos, mas não tinha amigos. Porque levaram amigos de amigos. E levaram meu iPhone. Aí, ou seja, eu fiquei sem PC e sem celular. Ou seja, não tem como editar nem como gravar. Aí, agora que é mês de agosto, mamãezinha maravilhosa, Sandrinha, comprou um celular pra mim, maravilhoso, que agora eu estou gravando vídeo para vocês. E é isso, galera. Eu vou tentar dar continuidade. Eu vou tentar não. Com fé em Deus, esse ano o canal não para mais, não. Esse ano, pro outro ano, não para mais. E é isso, gente. Ó. Eu vou lançar só em breve. Espero que vocês gostem. Deixe aqui nos comentários do vídeo. Experiências de vocês também. Como é que vocês perderam o bebê aí. Porque a minha história é muito estranha. E deixe aqui nos comentários também. O que vocês querem ver no próximo vídeo. Se vocês querem ver... Se vocês querem bebe ou não bebe. Se vocês querem eu nunca. Se vocês querem a Aline Responde. Se vocês querem freestyle. Se vocês querem cover. Eu acho que vocês já entenderam, né? Mas é isso. Deixa aqui nos comentários também. Deixa o like de vocês aí, ó. Vou dar a meta de like para esse vídeo de 5 mil. Vamos ver se a gente consegue chegar a 5 mil. E quero agradecer a todos porque agora somos 35k no YouTube. Vamos rumo a 50k ainda esse ano. Gente, e eu amo demais vocês. Para vocês me seguirem nas redes sociais. Sempre que eu fizer perguntas de vídeos. Seleção de perguntas. Vai estar nas minhas redes sociais. É que eu mais uso que é o Instagram. Então vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Segue lá, gente. E se vocês gostaram das respostas. Deixe aquele like favoroso assim para a gente. E tamo junto demais. Até o próximo vídeo.